Salve, minha rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regata, já temos notícias importantes pra gente trocar uma ideia, debater aqui a respeito do Botafogo, eu tô gravando aqui por volta de 11h40 da noite, ou seja, vocês vão assistir esse vídeo aqui no dia 3 de abril ou de madrugada ou de manhã, beleza rapaziada? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade e já vamos pra cima porque temos que falar sobre algumas situações sobre Diego Hernandes, tá legal? A gente vai falar também a respeito do Piazon brevemente, tá? E também tem outras situações envolvendo outros atletas que estão saindo do Botafogo, tô indo pro Resende, né, enfim, tem algumas atualizações que elas são muito importantes aí a respeito do Botafogo, enfim, tem tabela do Campeonato Brasileiro, mas aí sobre a tabela te fala um pouco depois, tá legal? Vamos pra cima, se inscreve aqui no canal, muito obrigado que a gente bateu aí, cara, a gente tá com quantos inscritos? Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tá nesse momento com... Aham, estamos com 87.615 inscritos aqui no canal, então vamos partir pros 87.700, com certeza vão ter uns 8 mil aqui que vão assistir o vídeo, não duvido que não tem uns 100 novos inscritos pra se inscrever, pra chegar naquela, na nossa família e trocar essa ideia nessa nova, nessa nossa casa que é a casa específica pra falar sobre o Botafogo que é o canal Brownie Fogo, fechou, rapaziada? Então vambora, sem enrolação, vamos pra cima que tem muito assunto pra gente falar. Bom, o primeiro assunto que eu quero trocar ideia com vocês, rapaziada, é a respeito do Vitor Sá, tá bom? Então, vamos lá, eu trouxe aqui até a informação de que o Atlético Paranaense estava interessado no jogador, beleza? Mas é importante atualizar algumas questões. Primeiro que não tem uma proposta oficial ainda na mesa do Vitor Sá pra ele ir embora e tal, o que se tem é uma consulta, o Atlético Paranaense está interessado no jogador e está estudando possibilidades, beleza? E o segundo é que, porra, até a segunda ordem ele é jogador do Botafogo, continua trabalhando no clube, continua ali, é uma situação diferente da que a gente tem com outros jogadores. O Vitor Sá faz parte dos planos, é um jogador que a comissão técnica entende como importante, apesar de não estar rendendo tudo aquilo que a gente espera, ou o que a gente esperava. Foi um investimento do clube, então o Vitor Sá continua sendo jogador do Botafogo, tá, gente? Não tem, ah, o Vitor Sá ficou fora dos dois últimos jogos, então é porque ele está indo embora, não, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o fato de ele estar sendo especulado por alguns clubes, estar sendo ali estudado por algumas equipes, esses times têm um interesse no jogador, e outra é que ele está machucado, beleza? Fechou? E aí, agora a gente também fala aqui sobre dois atletas que encerraram o vínculo de contrato com o Botafogo e estão indo para o Resende, pelo menos provisoriamente, para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro e também a Copa Rio, que é a Copa dos clubes pequenos ali que acontece no segundo semestre, como tem a Copa Paulista lá em São Paulo, a Copa Gaúcha, evidentemente, certo? Então, na Copa Rio, esses dois jogadores estão indo para o Resende, beleza, rapaziada? São o lateral esquerdo, o DG, que foi titular em algumas oportunidades e algumas partidas no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando não tínhamos ali o Massal, não tínhamos o Hugo, aí o DG entrou, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, fez até uma boa partida. E o Leandro Matheus, goleiro da equipe sub-23, que foi majoritariamente titular da equipe do Botafogo no gol no Campeonato Brasileiro de Aspirantes do ano passado, chegou a treinar com os profissionais, foi até elogiado em alguns treinamentos, mas não recebeu nenhuma oportunidade no time principal, no único jogo em que o Botafogo B representou o Botafogo principal no calendário oficial da equipe profissional, que foi na partida entre o Botafogo e o Aldax na estreia do Campeonato Brasileiro, perdão, Carioca, que o Botafogo perdeu por 1x0, o Leandro Matheus foi reserva, o Igor Gabriel foi o titular. Portanto, o que temos é que esses dois jogadores devem representar o Resende, beleza? E é isso, tá bom? Seguinte, rapaziada, outra questão que eu quero trocar uma ideia aqui importante com vocês, tá? Referente ao Lucas Piazzon, antes da gente ir no assunto Lucas, perdão, o Diego Hernandes, beleza? Misturei o Lucas Piazzon com o Diego Hernandes, virou o Lucas Hernandes, que é o jogador do Real Madrid, que eu acabei de fazer um vídeo sobre ele, minha cabeça tá amigo. O negócio é o seguinte, o Lucas Piazzon tem contrato até o meio do ano com o Botafogo, até lá muita coisa pode acontecer, mas a princípio, o Botafogo até pensando em questão de fora salarial pra ter espaço, buscar outros jogadores que possam ser mais produtivos, a princípio não há nenhum tipo de conversa ou avanço por uma renovação contratual, beleza? Então, o que temos nesse momento é que a gente tá aqui no dia 2, 3 de abril, beleza? E nós ainda não temos nenhum parecer sobre avanço de negociação, nem por parte do Piazzon, nem por parte do Botafogo, pra prorrogação de empréstimo ou algo do tipo, beleza? Então, a priori, chega junho, ele sairia do Botafogo, se despediria do Botafogo e voltaria para o Braga de Portugal com quem o Piazzon tem comprado, beleza? E agora a gente vai falar aqui um pouquinho, rapaziada, sobre o Diego Hernandes, né? O Botafogo tá buscando esse jogador canhoto, atua pela ponta esquerda, também pode jogar por dentro, na direita, é o Botafogo aí estudando, né, cara, dando tiros ali no mercado pras pontas, legal, o Botafogo, pô, buscou de volta o Júnior Santos, eu particularmente aprovei, o Botafogo buscou o Matias Segovia, né, que é uma aposta de 20 anos, eu particularmente achei interessante, mas não poderia ser a única alternativa, tentou num determinado momento o Ademir, acabou não acontecendo, e agora o Botafogo tá buscando o Diego Hernandes, esse jogador do Montevideo Wanderers, inclusive, acabou de fazer, é impressionante, né, cara, todos os jogadores do Botafogo buscam, tentam, esses caras, eles começam a fazer gol a rodo, né, aconteceu agora com o Rojas, né, na equipe do Racing, ele que tava no Paraguai, jogou, fez gol pela Seleção Paraguai na data FIFA, voltou agora, fez gol já pelo Racing, e o Diego Hernandes fez gol também pelo Montevideo, o que acontece é o seguinte, o Montevideo Wanderers entende que esse jogador é muito importante até o fim dessa parte, dessa etapa do campeonato Uruguai, que agora não me lembro, peço desculpas aqui, se é o clausura ou o apertura, mas o que acontece é o seguinte, o Botafogo tá querendo a liberação dele pra agora, o Botafogo não quer negociar pra tê-lo só no segundo semestre, só se o Botafogo avançar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, o Botafogo quer contar com o atleta agora, e aí pra isso, o Botafogo tá precisando aumentar essa proposta, então o Botafogo chegou nos valores que o Montevideo queria pra liberá-lo nesse momento, certo? Botafogo chegou ali na casa dos 11 milhões de reais e também chegou naquilo que foi pedido, solicitado pelo staff do atleta em termos salariais, ou seja, cabe agora aguardar, e essa resposta vai ter que sair. O meu feeling, rapaziada, a gente não deve ter essa resposta, eu tenho pra mim que o Botafogo vai até contratar esse jogador, mas num segundo momento, tá? Enfim, o Botafogo fez a sua parte, ó, vocês querem isso pra liberar o cara agora? Então toma, a gente entende que ele é importante nesse momento. Cabe, obviamente, a vontade do jogador, a vontade do clube também, do Montevideo, e aí o Botafogo vai buscar essa possibilidade e tomara, né? O Botafogo tem pouco tempo, o Botafogo tem de quarta pra quinta pra torcer, na verdade de terça pra quarta pra torcer por esse desfecho pra que o jogador atue no Botafogo. Afinal, passou do dia 4, a janela internacional fecha e o Botafogo só poderia voltar a contratar atletas que jogam em outro país, certo? Na segunda janela lá entre junho e julho, beleza? Entre julho, na verdade julho ali e agosto, certo? É isso, rapaziada, tamo junto. Forte abraço, se inscreve aqui no canal Branco em Fogo, deixa o like, ativa o sininho, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso tudo, e claro, a gente também vai falando sobre outros aspectos, eu quero falar mais ainda sobre o Luiz Castro ao longo dessa semana, afinal o Botafogo já na quinta-feira tem compromisso contra o Magalhães no Chile pela Copa Sul-Americana, estreia do Botafogo na fase de grupos da Sul, o Botafogo voltando depois de quatro anos a uma competição internacional. Valeu? Fui!